5 mil crianças e adolescentes estão à espera de adoção no país e muitos deles chegam aos 18 anos, por exemplo, sem nunca terem saído dessa fila, viu? É que quanto mais velhos, mais distantes aí, eles ficam de um sonho de ter uma família e isso deve ser terrível. Todo mundo precisa de alguém para amar e para ser amado também. Por isso a campanha Adote um Boa Noite do Tribunal de Justiça de São Paulo quer estimular a adoção tardia. Vamos ver. Vitor tem 12 anos, o primo, Ryan, tem 13. Já faz 5 anos que eles não têm notícia dos pais biológicos. A Justiça autorizou que a gente conversasse com esses meninos. As possibilidades de reintegração deles às famílias de sangue já estão esgotadas e o que resta é a adoção. E desde que foram trazidos para este abrigo em Aracatuba, interior de São Paulo, a vontade de ter uma família de verdade só aumenta. Um desejo que não tem idade e não passa como o tempo. Morava antigamente com meus pais, eles não tratavam bem, ficavam na rua. E agora eu quero ter uma família que cuida de mim, faz as coisas boas para mim, amor, carinho. Aqui tudo é coletivo. Eles dividem o banheiro, a mesa de refeições, o quarto, as angústias. E é debaixo do mesmo teto que a solidão aperta. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. É na hora de dormir que muita gente para para pensar na vida, não é mesmo? Com esses garotos acontece a mesma coisa. A diferença é que eles não têm uma família para dar um boa noite. E isso preocupa. O que mais te preocupa hoje? É de não ser adotado. Por quê? Porque eu quero ter uma família para me dar amor e carinho. E quanto mais o tempo passa, mais a realidade de ter uma família se distancia. A idade é o principal obstáculo para a adoção deles. É que as preferências em excesso separam quem precisa de quem quer dar um lar. É uma falta de conhecimento, uma construção social com relação a isso, né? E as pessoas precisam conhecer o perfil dessa criança, né? Porque eu penso que quando existe a afinidade, a afinidade é em questão de qualquer idade. Pode ser de zero, de cinco, de doze, de dezoito. Porque o amor é sempre, não tem idade. Imagine duas filas que andam uma no sentido oposto à outra. Enquanto em todo o Brasil existem 32 bebês com até um ano e 652 adolescentes de 16 anos esperando pela adoção, há mais de 6 mil pessoas interessadas nos bebês e apenas 38 que se dizem aptas a cuidar de um jovem de 16. Isso chamou a atenção do Tribunal de Justiça do Estado. Por esse motivo, foi lançada a campanha Adote um Boa Noite. É importante para tirar esse estigma, né? De que a criança tem que ser adotada abaixo de 5 anos, que seria uma criança que viria a dar trabalho, né? Você está emocionado, eu percebi, porque o que mais te emociona, assim, te faz chorar? Porque fazendo essa reportagem, talvez eu vou conseguir uma família. Esse é o teu sonho. Adotar um adolescente é a maneira mais rápida de conquistar o sonho de ser pai e mãe. E a única forma de realizar o sonho de Ryan e Vitor. Eles só querem alguém especial para responder. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.